Bem-vindos a mais um vídeo de Eye of the Beholder. Vamos então continuar aqui de onde nós paramos. Nós temos três portas para abrirmos. Essa tranca precisa de uma chave. Ah, mas eu tenho uma gasua. Se eu... Não vai... Ah, foi. Interessante. Vou fazer isso com as outras também. Oi e... Foi, consegui. Posso guardar a chave para uma necessidade. O que tem aqui? Hum... Tem um buraco ali, não vou arredicar não. Eu desci sem querer. Mas tá bom, dá para explorar aqui. É bom que eu completo o mapa também. Eu gosto de... Opa, tem uma coisa aqui atrás. Uh, o que é isso? Uma poção de sanar. Hum, isso é interessante. Vou deixar com o Thiago. Tá, eu aproveito também e faço... Isso aqui, não tem nada por aqui. É, não tem nada por aqui. Deve ser só os buracos que tem, que aí eu vou caindo. Se eu não tiver cuidado. Legal que tá subindo. É, eu não traduzi tudo. Eu tô traduzindo aos poucos algumas coisas. A porta parece travada. Ah, deu para forçar. Boa. Oh! Tem um esqueleto aqui. Se eu... Ah, deu para forçar a porta. Tiago usou seu poder... Seu poder. Poder. Usou seu poder contra os mortos. Ah! Pô, não deu nada. Passinho. Achei que ele era mais difícil. Poção. Também é cura. Vou deixar com o Tiago. Você tá com quem mesmo? Benza. Verdade. Verdade. Tu tem armadura. O que que eu não... Escrever. Armadura. Pronto. Agora ele já tem alguma coisa. O Tiago, ele pode aprender mais uma coisa? Hum... Turn undead que ele tem. Eu não sei se eu coloco esse caos a ferimento ou não. Detect magic. Protection. Proteção contra bem ou mal. Poderia até dar. Espanha de fogo não precisa. Poderia fazer para ela. Ah... Vamos ver. Eu não sei se o SOS ele é bem útil ou não. Eu vou utilizar... Agora o Guller tá precisando. Então vou aproveitar e usar. Eu vou colocar mais uma cura. Vai ser interessante. Aí você... Não pode aprender nada. O Tiago, ele... O Ignis, ele não precisa aprender mais nada. Porque já tem tudo aqui. Tem armadura também que eu posso... Usar. Ela deve aumentar um pouquinho a defesa. Interessante. Não pode memorizar mais um dia até dormir. Tá bom. Tá, vamos... O bom é que aproveitar que tem esse mapa. Hum... Fechado ali. Que marca mais estranha aqui. A Daga entra. Hum... Interessante. Eu... Tive que pesquisar isso, tá? Eu... Senão eu não saberia o que fazer. Eu lembro disso até hoje. Eu já joguei esse jogo, mas não fui tão longe nele. Primeiro porque eu tava em inglês. Eu tava com preguiça de... De ler. Não tem nada aqui. E segundo que... Dá pra forçar. Sempre dá. Ah, o bom é que dá pra usar o Turn Undead. Tô menos mal. Tá. Pega isso aqui de volta. Não é pra você. É pro Thiago. Pronto nisso. Você tem uma flecha. Melhor guardar aqui. O Dardo não dá pra guardar aqui. Hum... Ah, não tem nada aqui. Todas essas portas agora eu vou ter que ficar forçando. Ainda bem que eu tenho um grupo forte. Não sei se isso interfere. Hum... Super força. Alguma coisa abriu. Não parece que foi aqui. Não parece mesmo que foi aqui. Tá, mas foi por aqui por perto pelo que parece. Bom, vamos voltar. E aí a gente vê qualquer coisa se aparecer aqui. Não, aqui eu já vim. Deu uma inscrição por aqui. Só os fortes passarão. Ah, tá. Uma dica pra... Eu abrir a porta com a força bruta. É, eu devia ter pensado nisso antes. Mas já foi. Tá, aqui... Nem tudo é como parece. Por quê? Pera. Pera. Ah, eu entendi. Isso aqui eu vou deixar com... Deixa com o Thiago, vai. Thiago, ele pode lançar algumas coisas. Vou deixar as pedras também com ele. Que aí ele pode começar a lançar as pedras. É uma boa. Thiago, ele pode atacar tanto com magia, como com as pedras que ele vai ficar atacando agora. Interessante, dá uma ajudinha. Tá, as facas deixa com... Deixa com o Gu. Perfeito. Alguém tá com muita fome? Né. Tá, eu vou aproveitar agora que eu lembrei. Usar o SOS. Vou utilizar em quem? É, curou e deixou ele com um escudinho. Isso é bom. Tem um... Opa. Uma singularizada produz um eco fraco. Uma voz sólida é... Uma voz sussurrante diz... Ilusão. Ilusão sólida. Tá bom, né? Ah, é pro... Pro Ignis. Hum... Tá. Ah, tá. Uma ilusão isso daqui. Hum, interessante. Tá, eu realmente perco a minha adaga. Tá, isso é interessante de saber. Eu vou ver primeiro o que que tem aqui desse lado. O símbolo... Orc de passagem. Oh, interessante. Pergaminho Mago de Escuro. Hum... Mais uma passagem... Eita. Ainda bem que... O que que eu peguei e tirei da mão? Perfeito. Boa, Thiago. Você tentou. Tá valendo. Pera o quê? Eu perdi a... Ah, tá. Aqui a pedra. Eu tô com poucas pedras. Eu preciso de mais. Ah, tá. Tem que colocar mais uma aqui. Não. Pra colocar aqui. Isso. É, por enquanto não tá dando nada. Onde é que eu tenho que... Ainda bem que eu tenho um mapa. Senão estaria perdido. É, tem que vir por aqui mesmo. O que que é isso? Hum... Tá, não tem nada aqui. Simbloc de passagem. Não tem que colocar nada aqui. Pedra não adianta jogar. É. Tá bom, né? Eu tô vendo no mapa que eu... Pera. Uh... Eu teleporto aqui. Caraca, que interessante. Mas como é que fosse pra voltar? E se eu quiser voltar? Eu não volto. Não, pera. Tem que ter um jeito. Será que é por... Ah, é por aqui. Entendi. Então, se eu passar por aqui, eu teleporto. Entendi. Tá, então tem que ter cuidado com isso. Mais ração. E aqui tem um simbloc de passagem. Mais flechas que eu vou deixar aqui. Eu posso pegar qualquer... Posso pegar qualquer momento. Então tá bom, sim. Bem, usar todo mundo pra... Curar. Não, ele não cura, pelo que parece. É, assim cura um pouquinho. Tá valendo. Tá, aqui é o símbolo de passagem. É, parece que não tem mais ninguém aqui. Deixa eu ver se eu alimentar ele. É, ele só fica alimentado. Eu achei que curava alguma coisa assim, mas não. Mas tá bom. Eu tinha que fazer esse teste. Hum... Tem mais nada aqui. Tem mais nada aqui. Tem que ver agora se eu consigo encontrar alguma coisa. Esse bloco de passagem. Tem uma adaga aqui. Agora eu tenho que procurar as adagas nas paredes. É aqui pra poder voltar. Tem alguma adaga pra esse canto? Não. Será que por aqui tem? Hum... Aqui tem, mas aqui, se eu não me engano, eu já coloquei, né? É, eu já coloquei aqui. Tá, vamos ver pra onde isso aqui vai me levar. Tem uma parte no mapa ali que tá mostrando que eu não fui. Deixa eu ver se eu não fui mesmo ou se eu só não completei. É, eu só não completei. Hum... Eu devo ter deixado passar alguma coisa, talvez. Não sei. Pode ser como pode não ser. Eu vou olhar parede por parede. Ali era só uma passagem. Aqui eu já coloquei. Já coloquei. Não vai ter tão perto assim. Tem alguma coisa por aqui. Uma ilusão sólida. Tá, não dá pra atacar, mas parece que tem alguma coisa ali. Vamos ver se por aqui tem alguma coisa. Acho que não, mas não custa tentar. Tá, aqui essa dica eu já vi. Parece que realmente tem mais de nada que eu possa fazer. Por ali eu já passei tudo. Espera o quê? Alguma coisa apareceu. Ah tá, deve ser... O Benza que eu já tinha... Tirado. Não, aqui eu já fui. Tem uma escritura aqui. Cuidado onde pisa. É. Cuidado onde pisa, mas não vai me ajudar muito. Hum... Nem tudo é como parece. De fato. Aqui eu já deixei. Já. Eu vou deixar uma pedra aqui. Pra caso... Deixa aqui. Tá, tá grudado nela ali. Hum... Aqui só tem a normal. Eu sei que tem mais uma daga. Escondida... Essa. Ou essa eu já coloquei? Não, essa também já coloquei. Tá, as duas de baixo eu coloquei. Ótimo. Será que tem mais alguma escondida por aqui? Deve ter alguma escondida por aqui. Se eu vier por esse caminho daqui... Posso vir por baixo também. Não tem problema não. Manu, acho que tem a por aqui. Hum... Não. Simbloc de passagem. Nada por aqui. Nada por aqui. É, aqui é só o simbloc de passagem. Um... Pra esse lado não tem nada. Aquele dali eu já vi. Só se for aqui... Em cima. Deve ter aqui em algum lugar que eu tô deixando passar. É... Realmente não tá deixando. E aqui eu já coloquei também. Pô, tô perdido agora. Real, tô perdido. Eu vou explorando por aqui... Até descobrir mais ou menos o que pode ser. Ou talvez eu vá pesquisar mais fácil. E aí fica mais rápido. Então, só um momento que eu já volto. Algo interessante que eu tava vendo... É que... Literalmente eu posso fazer isso aqui. E eu não percebi. É muito eu. É muito minha cara fazer isso. Hum... Tá aqui eu não posso passar. Peraí que eu posso. O que que tem aqui? Tem um botão aqui. Mas antes... Quero ver o que que vai ter desse lado daqui. Hum... Tá. Pra esse lado não tem nada. Pra esse lado tem um botão. Que se eu apertar... Um buraco ali se abre. Hum... Tá. Se eu apertar de novo ele some. É. Por aqui eu já fiz o mapa completo. Vou acionar esse aqui provavelmente. É. Esse daqui aparece. Mas o daqui some. Hum... Oh. Uma ração. Boa. Mais comida. Tá. Todo mundo cheio. Tá. Deixa eu ver. Se eu vier o caminho fica aberto aí. Uh. Olha só. Leia se eu consegui um nível de experiência. Boa. E alguma coisa foi aberta. Deixa eu ver se eu consigo... Aprender alguma magia agora. Não pode ainda. Tá bom. E vocês tem alguma coisa? Não. Óbvio que ninguém tem nada. Hum... Por enquanto... Né. Por enquanto vai deixar assim. Já que ela não pode ainda aprender nada. Eu tenho que dar um jeito de voltar. Hum... Deixa eu acionar isso aqui. Pra fazer sumir. Ou ele ficou inconsciente. Ah, mas tudo bem. Eu tinha que cair aqui. Porque agora que eu... Eu percebi. Eu teria que deixar a pedra aqui. Teria que deixar a pedra ali. Eu não vou deixar a minha pedra ali. Não vou mesmo. Bom, é um bom momento pra poder... Deixa eu curar. É, aí ele volta à vida. Mas hoje eu vou aproveitar e também descansar meu grupo. Quer curar o grupo com o clérigo? Sim. Aí o Thiago já vai usando a magia dele. Perfeito. Não foi o suficiente. Eu cancelei antes da hora. Mas tudo bem. Pode dormir por mais tempo. Dormiram mais que 24 horas. O grupo está totalmente restaurado agora. Perfeito. Não tem nenhuma magia pra aprender. Não tem nada aqui extra. Mas pelo menos ele aprendeu algumas coisas que podem ser úteis. Isso é interessante. Tá, agora... Hum... Ah, o caminho aqui se abriu. Excelente. Hum... Ah, eu já vi que tem essa faca. Uh... A daga de pedra. Eu tenho medo de usar isso aqui e ela estragar na... Ela perder a magia dela, vamos dizer assim. Logo no primeiro uso. Então eu vou evitar usar ela até parecer algum inimigo. Hum... Não tem nada por aqui. Nada aqui. Nada aqui. Literalmente aqui pra dar uma volta. Ah, tá bom. Aqui não tem nada de tão interessante. Só vou fazer... Uh, tem um caminho por aqui. Eita. Tem um local de teleporte aqui. Interessante. Tem essa porta. Nada é capaz de forçar a porta. Ah, tá. Hum... Eu tenho uma poção de força. Não sei se... Ratos. Esta marca parece familiar. Hum... Onde que eu vim para... Eu acho que eu deveria ter... Terminado de explorar antes de fazer isso. Mas tá bom. Tem nada pra cá. Então... Ótimo. Vamos voltar um pouquinho. Pra cá tem um teleporte. Que pra onde eu volto. Mas eu primeiro quero ver aqui. O que que tem? Essa tranca precisa de uma chave. Será que eu consigo? Assim... Por acaso... Usar a gazu? Acho que não. Mas... Vamos tentar, né? Não custa nada. Hum... Daqui dá pra seguir. É muito grande esse mapa. Tava pensando em fazer um nível por episódio, mas... Se bobear não vai dar não. Tá. Vamos ver o que tem pra cá. E o caminho cada vez mais fica maior. Rapaz, esse mapa é gigante. Segue reto. Volta aqui. Esse aqui. Opa. Tem um inimigo passando por ali. Ótimo. Ele não me viu. Passa por ali. Parece que tem... Ah não. É que tô olhando pro mapa. O mapa que vocês também tão vendo. Essa é a parte boa. Tá. Eu vou começar a entregar um pouquinho dessas reações pro Thiago. Porque eu tô vendo que tá... Complicado. Tem um peso aqui. Hum... Não, não tem não. Tá. Vamos entregar um pouquinho mais pra você. E o resto fica com ela. Não tem problema não. Tem que pegar mais pedra também pro Ignis. Já que ele não taca faca. As adagas ele não pode tacar. Acho que o primeiro vou enfrentar esse inimigo. Ah, é só um Undead. Esse objeto não se usa dessa forma. Hum... Interessante. Então não é assim que se usa... Essa adaga. Interessante. Essa adaga ela se usa de outra forma. Deixa eu ver se eu usar isso aqui. É, eu posso tacar o dardo. Pra que eu já cheguei? Posso seguir por aqui. Que vai... Me leva pra mais caminho fechado. Que ódio. Eu odeio isso. É muito confuso aqui. Hum... Tudo bem. Eu vou voltar lá pro teleporte. É a melhor coisa que eu faço... É que eu posso... Eu vou tentar... Uma gazoa, vai. Vamos ver se com a gazoa funciona. Tentativa fracassou. Dá. Pelo vídeo de estudar. Opa, bom. Erraram. O Ignis também errou. É, ele não pode. Parece que alguma coisa foi acionada. Acionada. Turn on dead. Ele faz com que o bichinho tenha medo de mim. Tá, eu vou teleportar pra cá. E aí ele vai me levar de volta pra cá. Esse símbolo parece familiar. Realmente. Rats. Podia ser... Teleport, alguma coisa assim. Apesar de que deve ter algum significado nesse rats. Tá, tem uma porta ali que eu posso abrir. Tem mais caminho pra cá também. Tá, eu vou ver o que que tem aqui primeiro. Hum... Nível de entrada. Me trancou. Nível de entrada. Não entendi porque que tem isso daqui. Mas eu vou deixar ativado. Hum... Preciso de uma chave. Tentativa falhou. Eu realmente preciso de uma chave. Tá, aqui eu preciso de uma chave pra poder prosseguir. Interessante saber disso. Tá, vou fazer o seguinte. Olha, eu volto aqui. Deixa eu acabar com esse undead logo. Ah, ele me bateu, mas errou. Ele me bateu, mas errou. Tá, ele já era. Eu vou completar esse mapa aqui. Tem alguma coisa pra cá? Não. Cara, o mapa é muito grande. Impressionante isso. Eu vou aqui só pra completar o mapa também. Provavelmente é uma volta, imaginei. Eu vi um morto-vivo aqui. Cadê ele? Tchau. Tomou um hit só. Caraca. Ai, fica difícil pra eles, hein? Tá aqui. Uma porta que eu posso forçar. Hum... Tá interessante isso. Então vou ter que deixar alguma coisa aqui. Mais uma pedra que se vai. Tá, tem uns esqueletos ali. E pra cá também tem inimigo. Rapaz... Eles estão batendo ali na porta. Esse deck também. Nada é capaz de forçar essa porta. O grupo tenta forçar a porta e não consegue. Agora conseguiu. Todo mundo ataca. Eles tentando fugir é engraçado. E o Thiago conseguiu. O Ignis, na real. Conseguiu... Acertar o botão que tá ali atrás. É, o Ignis sendo o Ignis. Agora o Guki conseguiu. Cês tão bons, hein? De Meira. Cês tão excelentes de Meira. Cês tão excelentes de Meira. Thiago. Ah, o Thiago consegue, viu? Machado. Acho que vai ser bom o machado pra ela. Pedras pro Ignis. Pedras pro Ignis. Que tá sem as pedras. Dois. Dois pedras pra ele. Excelente. Capacete. Ela tá com... Cinco de CA. Hum... Aparentemente não mudou muita coisa. Ah, a CA dela continua a mesma coisa praticamente. Tá, deixa eu ouvir de você. Quatro de CA. Se eu te colocar esse capacete... Ah, continua com quatro de CA. O Ignis tem dez de armadura e continua... Ah, eu não sei se o capacete ele... Dar alguma coisa a mais ou não. Mas tá aí. Pode ficar. Você que tá na linha de frente, então vai ser útil. Tá, selecionamos aqui. Não vem nada. E aqui... Algo aconteceu. Ah, isso que aconteceu. Errou. Ignis acerta. Assim, se vocês quiserem acertar vai ser muito bom. Isso. Ótimo. Ignis acerta a pedra. Pedrada na cabeça. Preciso de mais. Tá, deixa eu ver. Aqui não parece ter mais nada. Só isso daqui. Essa poção que eu vou deixar com o Thiago. Excelente. Vamos então voltar. Não, vem cá que você vai apanhar. Isso. Aqui tem que deixar alguma coisa. Vou deixar uma adaga. Deixa uma adaga que é bem melhor. É só pra abrir essa porta aqui, mas ainda assim... Deixa aqui. Tá, vamos ver pra esse lado daqui o que vamos encontrar. Hum... Aqui leva... É. Tudo levou no mesmo lugar. Tá, vamos aqui que eu ainda não explorei. Não tem nada aqui. Ah, não é possível que não tem nada aqui. Ah... Tudo bom? Ainda não consigo nem acertar. Realmente não tem nada aqui. Hum... Tá bom, vamos tentar. Aqui. Seguir por esse caminho, vai ter a mesma coisa. Opa, bom. Vou conseguir nível. Ignis também conseguiu nível. Isso é bom. Pegamento não tem nenhum. Deixa eu aprender mais disso. Thiago vai aprender alguma coisa. Ainda não. De nível 3 também não. Vamos ver ali se ela não pode memorizar magias. Vamos ver se você aprende alguma coisa. Ah, vamos lá. Uma armadura pra você. Esse aqui... Tem mais uma flechaça que ele pode aprender. Porque é a única coisa que ele sabe por enquanto aqui. E aqui não tem mais nada que ele pode. Detect Magic eu poderia colocar, mas... Só vai detectar o que é mágico e o que não é. Não tem necessidade disso. Tá, vamos fazer o seguinte. Vou vim por esse canto daqui. Eu tenho uma chave. Mas eu não vou usar essa chave que eu vi que aquela outra precisa. Hum... A fechadura foi forçada. A tranca precisa de uma chave. Nossa. E eu meio que perdi a minha gasoa. Isso é péssimo. Não está pronto. Então não é essa chave. Tá, vamos ver. Eu vim pra cá. Vamos ver se pra esse lado daqui vai ter alguma coisa. Aqui já foi acionado. Vamos ver se pra esse lado daqui... Se dá pra usar essa chave. Apesar de que aqui dá pra usar uma gasoa também, né? É, não está indo então... Vamos usar a chave que é a melhor coisa. Olha umas botas. Hum... Você já tem... Tem alguém por perto? Ah, tá. Hum... Eu vou deixar com você. Você tem quatro. Continua a mesma coisa, tá? Não muda a defesa. Tá bom. Tá, pra cá não vai ter nada. Hum... Hum... Eu já vi tudo que tinha por aqui. Eu posso ver agora? Hum... Ali eu não posso passar naquele outro ali. E aquele outro ali não está completado. Eu vim aqui pra ver. Ah, porque eu tenho aqui uma passagem. Tem alguma coisa nas passagem? Não, nada. Estirei. Parecia que tinha alguma coisa, mas não. Tá. Um de mais no mapa que tem espaço além daquela parte de trás. Opa, que a minha... Minha direção aqui tá péssima. Tô acompanhando pelo mapa ali. Aí eu não tô vendo nada praticamente. Tá pra cá. Nada capaz de forçar essa porta. Já sei. Uh, comida. Tá, vamos ver. Aqui eu já consegui o que eu precisava. Aqui eu vou pegar mais uma poção e aqui mais uma comida. Tá, e aqui eu vou ter que deixar alguma coisa. Hum... O que que eu posso deixar aqui? Ah, eu tô dando muita comida. Provavelmente eu vou precisar. Provavelmente eu vou precisar de alguma dessas comidas. Vou deixar uma pedra. Eu tenho algumas adagas, mas vai que acaba. Faz o seguinte, pega esse aqui, coloca aqui. E aí entrega esse aqui pro Ignis. Pelo menos ele vai ter três munições. Ah, eu já peguei tudo que tinha pra esse canto. Tem algumas outras coisas que eu posso. Em cada local daquele tem mais ou menos uma comida. Então... Hum... Já sei pra onde eu vou. Não, não é por aqui. Eu vou voltar lá porque... Pelo que eu vi... Vou mandar pra cá. Não, pra cá eu já tinha. Tinha deixado assim. Opa. Aqui. Comida. Pronto. Agora... Opa. Ah, me colocou na posição certa. Aqui tem comida também. Aguarda você. Toma Ignis. Agora... Aqui em cima também tem. Sobrei isso daqui. Perfeito. Tem pra esse canto daqui também. É tão bom ter esse mapa que aí eu não preciso ficar olhando diretamente pra poder andar. Tá. Não, aqui era o mapa que eu já tinha... Uma... Adaga que eu já tinha deixado aqui. Hum... Tá. As coisas daqui eu já peguei. aqui. Agora... Vamos ver... Tem um local aqui. Pra baixo... Daqui a pouco eles me encontram. Hum... Ah, que eu já tinha feito isso. Ah... As bichas tão presas ali. Ah... Eu embolei tudo aqui, pera. Cadê? Pronto. Aliviei o seu medo. Hum... Esse já era... Vem cá. Sério que errou. Pô, não corre não. Opa, bom. Não. Pronto. Tem mais um pra cá. Que vai vir agora. Perfeito. Perfeito. Ah... Tem alguma coisa que eu possa fazer. Precisa de uma chave. O problema é qual chave? Porque... Essa? Não é. Não é. Ah, sei lá, né. Vai que... Tá. Precisa... Nada é capaz de forçar a porta. Uma dica por aqui, por perto. Se tivesse alguma dica, alguma coisa... Facilitaria tanto... Aqui tem um caminho que eu posso voltar pra lá. Hum... Tá, essa dali é a escada. A outra também é a escada. Eu já fiz 100% do caminho até onde eu tenho noção. Falta ali a continuação. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou ver certinho o que que eu posso fazer aqui pra prosseguir. Eu não tenho a mínima noção. E aí... Eu volto... Depois com... Com a continuação... Sabendo de onde é. Então, só um momento. Tá. Eu peguei um mapa... E fui dando uma olhada pra ver certinho como é que era. E... Entendi como é que é. Primeiro fecha a porta ali. E aí a sala parece se mover. Eu tô em outra sala. Isso é interessante. Tá. Parece que eu tô numa grande... Sala cheia de portas. Tem porta em tudo quanto é lado daqui. Eita. Esses daí já estão mais agressivos. Eita. Ótimo. Calma. Capacete vai pra... Você tá sem capacete. Sei lá. Vai que defende. Hum... Nada aqui. Mas ainda quero completar o mapa, então... Vou fazer isso. Deixa eu ver isso aqui. Perfeito. Olha o arco. É ótimo. Vou levar essas coisas aqui porque eu tô precisando usar alguns pesos. Então... Esses daqui vão ser os pesos que eu preciso. Um arco. Isso é bom. Hum... E se eu trocar vocês? Você vai ficar com o arco. Vamos ver se vai funcionar. Vai ser uma boa ideia ou não. Tá. Aqui também tem... Errou. Alguém acerta ele. Valeu, Ignis. Nunca duvide o poder da pedra do Ignis. Vou colocar pra você também. Pega o flash de volta. Legal que os bichos se movem. Parece que estão destruindo tudo. Ataca. Não deu muita coisa. O Ignis conseguiu como sempre. Parabéns. Parabéns. Já não conseguiu falar. Parabéns, Ignis. Você conseguiu. Parabéns. O que temos aqui? Além da pedra do Ignis que vamos devolver. Temos o... Pergaminho de invisibilidade para mago. Hum... Boa. Já vou jogar essas coisas aqui. Já vão ser acertados ali. Caraca, passou direto. Tá pra você. Porque todo mundo tem. Então você também vai ter. Porque sim. Eu decidi que é assim que vai ser. Então... Esse aqui vai ficar segurando. Esse aqui tem entrega pra ele. Não tem. Opa. Oh... Interessante. Então aqui é aquela parte de baixo. Ah... Entendi. Pô. Interessante. Vamos ver se eles vão atacar, né? Tá boa. Mas eu acho que ninguém tem mais espaço pra carregar. O Ignis tem. Mas eu não vou entregar pro Ignis agora, não. Ele é mago. Então vamos fingir que ele não tem uma força muito alta. Apesar de que ele realmente não tem uma força muito alta, né? Ele tem 17 de força. É. O cara não é ruim, não. O cara até que é bom. Tá. Deixa eu ver. Pra cá não tem nada. É. Eu já vi 100%. É. Fechei a porta. Hora de teleportar. Hmm... Viu uma pedra aqui. Ótimo. Pra você, Ignis. Hmm... Tá. Tem alguma coisa pra cá além disso. É isso aqui mesmo. Perfeito. Foi acertado ali. Isso. Pronto. Toma tua adaga de volta. Toma tua flecha de volta. Toma tua pedras de volta. Perfeito. Tem mais alguma coisa aqui. Olha só. Então essa é a chave que tínhamos que encontrar pra poder passar pro próximo nível. Hmm... Tá. Não tem como eu voltar pra lá. Então vou ter que fazer isso mesmo. Telecortei. E pronto. Ah, vou pegar um atalho. Ah, vou pegar um atalho. Não tá afim de ir normal não. Pega a chave dourada. E excelente. Tem alguma coisa pra cá? Nunca tem. E aqui tem a escada. É pra onde vamos? No terceiro nível. Excelente. Parece que já temos inimigos aqui. Vamos aproveitar e descansar o grupo um pouquinho. Vai ajudar bastante. Excelente. Todo mundo tá 100% restaurado. Isso é ótimo. E eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram. E a gente continua no próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos. Tchau. Tchau.